Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que eu corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela, sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E contar pra ela tim-tim por tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que eu corro o perigo Diz pra sua amiga, que eu Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela, sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E contar pra ela tim-tim por tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho Que eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Que eu posso morrer Eu posso morrer Diz pra sua amiga que não está brincando Diz pra sua amiga que não está brincando